Inverno, mate, bergamota, cordeona. Inverno, hoje TVE Galpão Nativo, com Cesar Santos, lá de Uruguaiana. E Beto Maier, lá do litoral, faz muita música boa. Lá na campanha, quando eu vivia no meu Itaqui, a gente dizia, olha, não conheço o sujeito, mas está bem mal acompanhado. Então a gente já definia de longe, pelo tipo da espora, o jeito de atar o queixo do cavalo. E hoje me aparece aqui o Paulinho Goulart, que eu já conheço de longa data, o Guilherme. O Guilherme Seron, o Sandro Bonato e até o Cabo Deco veio, lá da Uruguaiana. Me deu vontade de ir para a barranca. Um abraço especial aos angueras, que cediam um encontro dos artistas todos do sul do país. Mas o Cesar Santos, com o troféu da Califórnia, vamos conversar e ouvir boa música. Abre a acordeona, a casa sua, Cesar Santos, TVE, Galpão Nativo. Meu coração a galope, mais rápido que o pensamento. Quando penso no meu amor, que deixei há poucos momentos. E ficou quando parti, deixei da porteira pra dentro. Não quero falar de tristeza, nem tão pouco de partida. Pois é da porteira pra dentro, que começa a minha vida. Pois é da porteira pra dentro, que começa a minha vida. A porteira é o meu coração, dentro só tem você. Que se abre de alegria no momento em que te vejo. Que se abre de alegria no momento em que te vejo. Que se abre de alegria no momento em que te vejo. Que se abre de alegria no momento em que te vejo. Que se abre de alegria no momento em que te vejo. E se abre de alegria no momento em que te vejo. Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Tudo lindo? Tudo lindo. Prazer estar aqui contigo. Maravilha, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Essa capa é a arte do Filipe Constant, nosso amigo lá de Uruguaiana. Filho do nosso saudoso Birajara Rafa Constant, um dos mais importantes poetas e pensadores. Certamente. Porque às vezes o sujeito desaparece e parece que a obra também se esconde um pouco. Mas quem conheceu o Birajara, o Biratucho? O Biratucho. O Biratucho, pra nós o Biratucho. Tem que tirar o chapéu, né? Mas com certeza. O Biratucho é um dos vários artistas. Estava te perguntando, porque eu estava conversando aqui com ele antes. Mas, como eu não tinha tido esse contato, eu conheço aqui de Cachaça, o Cabo Deco, que é meu professor lá na Barranca, um dos mais importantes poetas da atualidade. E eu fico muito honrado, porque conheço ele desde muito pequeno. O pai dele, o tio dele, o Vinícius Pitágoras Gomes, um poeta fantástico também. E aí eu perguntei pro Célio qual era a atividade dele, porque o cara estava bem apessoado aqui. Entre Piaçola e Oscar dos Reis pela vestimenta, assim, os dois de preto. E aí eu perguntei qual era a atividade dele, porque o cara pode ser um doutor, pode ser um publicitário. Ele disse, não, eu sou músico que nem tu. Ou seja, temos a mesma live ali. E aí eu fiquei pensando que eu não gosto quando um músico diz, ah, o meu trabalho. Música não é trabalho, definitivamente não é trabalho. É um labor, mas não dentro do que se descreve como trabalho. Deveriam os pensadores aí instituir uma nova palavra para definir o trabalho de músico, porque não é trabalho. Está algo entre a filosofia, está algo entre a viagem mental, a imaginação, a criatividade. Não está algo que gere um esforço sacrificante, gera prazer, gera felicidade. Está numa área do cérebro ali que te deixa flutuando. É a nossa filosofia de vida, a nossa forma de viver. Porque a gente é 24 horas, o cara do trabalho não vê a hora de terminar o trabalho, mas seis horas tem que sair daqui e quebra essas máquinas tudo. É verdade. E o artista dorme abraçado no instrumento, viaja abraçado no martelo dele. É uma pena quando acaba o show, não é? É uma indignação, não é? É uma indignação. Tu sai do palco, por que não continua esse troço aí, rapaz? Eu estou gravando com vocês e eu quero que role mais. Claro. Eu quero ouvir mais música sempre. Então não pode ser descrito como trabalho dentro do padrão. Sim. O Cabo Dego está pensando nisso, isso vai virar poesia. Eu acho que é uma ternura existencial. Cabo Dego, teria algum versinho aí sobre a vida de músico, sobre a alma do poeta? Só para ilustrar aqui. Eu tenho um verso. Tu citaste o nosso saudoso poeta Biratucho? Venho da terra do Biratucho, do escultor vasco-prado, com água benta de santana na testa eu fui batizado, trago barro nas mãos, carrego poeira nos pés, toda a ternura do mundo encontro no caiboté. Meu louvre a céu aberto, verde tuna picassiana, caraguatado do champ numa coxilha pampiana. Vejo o jaral no horizonte, nosso Vesúvio, Zen, na Pompeia imaginária Teniaguá mora também. Sou do rincão do Vamosi, do Gonçalves Viana, do Vinícius Pitágora, sim, eu sou de Uruguaiana, e se o coração do Rio Grande pulsa em Santa Maria, adestar no meu pago a veia da poesia. César Santos, estás bem acompanhado. Mas olha, estou calçado, não é? É só dar uma olhadinha para o lado aqui. Estás muito bem. Na acordeona, por favor. Grande alegria de apresentar meu amigo, meu vizinho de infância aqui, Guilherme Goulart, na acordeon. Produziu o disco? Produtor do disco, nosso anjo da guarda aqui, o maestro Paulinho Goulart. São da mesma turma, Deus o livre. E no contrabaixo? Contrabaixo, no peso lá, nosso peso da banda, Guilherme Seron. Peso de som. E na bateria? Bateria, o mago dos tambores aí, nosso amigo Sandro Bonato. César Santos, sou além do que sou eu mesmo. Vai lá. Nas distâncias do meu pago Na pampa da minha infância Levo sempre na memória Amores, valores e a estância Nos giros que dá o mundo Nas voltas desse planeta Na terra, no ar, no mar Gêmen rodas de carretas Gêmen rodas de carretas Música Entre buzinas e encerros Entre fumaça, pico-mã Na vestígios de lembranças No mate ar da manhã Música Sou além do que sou eu mesmo Sou além do que sou eu mesmo Sou além do que sou eu mesmo O pampa levo comigo Música Música Sou além do que sou eu mesmo O pampa levo comigo Música Pelos rincões onde ando Carrego junto o abrigo A criação dos meus pais O abraço dos amigos O amor guardado no peito Música A doçura de um sorriso Se reflete nos meus olhos Minha terra, meu paraíso Minha terra, meu paraíso Música Entre buzinas e encerros Entre fumaça, pico-mã Música Há vestígios de lembranças No mate ar da manhã Música Sou além do que sou eu mesmo Música Sou além do que sou eu mesmo Música Sou além do que sou eu mesmo O pampa levo comigo Música Música Sou além do que sou eu mesmo Sou além do que sou eu mesmo Sou além do que sou eu mesmo Música 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 Sabe que eu sofri muito com essa referência de Uruguaiana porque eu sou de Itaqui. E, na época, eu nasci nas margens do rio Bicui, meu pai achou mais fácil me registrar em João Arregui, porque era só cruzar ponte. E o meu documento dizia nacionalidade uruguaiana, porque as identidades hoje diz natural de Itaqui registrado em Uruguaiana, que é o que deve ser. Mas, na época, dizia uruguaiana. Então, o pessoal da minha cidade, alguns mal-intencionados, dizia que ele mandou botar no documento dele que ele é de Uruguaiana para dizer que não é de Itaqui. Eu padeci, rapaz. Eu padeci. E, depois, ainda, quando lançaram os seus primeiros programas de TV, eles colocavam onde era a gravação. Elton Saldanha, Porto Alegre. Foi pior. Agora ele não diz nem que é de Uruguaiana, mas diz que é de Porto Alegre. Aí eu tive um dia que pediu para os programas de TV, por favor, bota ali embaixo do meu nome, Itaqui, que é de onde eu sou. A gente deve se orgulhar muito de onde a gente é. E você está hoje lá em Uruguaiana com o grupo musical produzindo. Esse disco é o primeiro? Esse é o meu primeiro disco de composições próprias, produzido pelo Paulinho Goulart. E foi gravado em 2015. Lançamos ano passado em Uruguaiana, no Teatro Rosalina Pandolfo. Com exceção do Sandro Bonato, que entrou agora, a bateria foi gravada pelo Rafa Marques, o Seron, o Paulinho Goulart, o Guilherme Goulart, e o Bruno Coelho, que não está aqui hoje com a gente, mas vai estar no show. Esteve no show... Nesse show maravilhoso, vocês vieram fazer em Porto Alegre. Está sendo comentado. E me conta o seguinte, esse troféu que está nas minhas costas é a Caliandra de Ouro. Calandria, como diziam os paisanos, tem um chamamê lindo chamado La Calandria, o pássaro canoro que imita o canto de todos os pássaros. E esse é o troféu máximo do festival maior, o Mater. Com certeza. Que cria todos os eventos do grande estudo. Tu nasceu no ano em que inicia a Califórnia. Em 71, no ano em que nasceu a Califórnia. Nasceu com todas as sortes possíveis. Bah, imagina. Imagina? E aí, como é que te deste bem nesse... Quem é o teu parceiro na canção que vence a Califórnia? O parceiro nada mais, nada menos que o Cabo Deco. Tinha o cara que sonhou competir no Mapamundi. Deus o lindo. Ele, o Fernando Saldanha e o Pedro Ribas. E eu fizemos essa obra aí. E, com certeza, é talvez a obra mais importante, o momento mais importante da nossa carreira. Maravilhoso. É marcante em Califórnia. É um emblema. Diriga para os músicos gaúchos, é definitivo. Porque é como ser honrado pela turma que regem o que há de música mais qualificada no Rio Grande do Sul, porque aí vem a pesquisa, vem, sobretudo, porque raramente alguém vem assim sozinho. A Califórnia tem sempre muitos participantes, ou parceiros, ou arranjadores, intérpretes. É uma série de fatores. É um conjunto de artistas, de pessoas que estão... Para tentar se registrar ali. Na verdade, é um sonho coletivo de todos nós. A gente sempre quis isso. E um evento também, acredito que cada vez que traz um novo autor ou cantor, se está premiando, ela está ali buscando adeptos daquela qualidade. E essa música foi muito premiada, mais do que a gente poderia imaginar, além da Caliandra. Nós ganhamos a linha livre, o Guilherme ganhou o melhor instrumentista, nós compartilhamos o melhor arranjo, eu tive um prêmio de melhor melodia. Então, foi uma coisa muito importante, muito intensa. Vamos conhecer, então, Petiço Mapa Mundi. A CIDADE NO BRASIL Meu Petiço Tubiano, Mapa Mundi no pelo, Cada mancha um continente, o oceano, o seu elo. Alço a perna no mundo, Minuano me leva, Navego pelas nuvens, meu pai santo caravela. Navego pelas nuvens, meu pai santo caravela. Derrede as soltas, Gira o globo nos arreios, Devonta com o teu passo meio, Derrede as soltas. Derrede as soltas, Gira o globo nos arreios, Devonta com o teu passo meio, Derrede as soltas. O Congo nos encontros, Nossa terra no garrão, O sonho nas alturas, Querência no coração. O lombo do Mapa Mundi, Campei minha resposta, Cortei fundo, andei longe, Aprendi dar cara à volta. Cortei fundo, andei longe, Aprendi dar cara à volta. Derrede as soltas, Terrede as soltas, Gira o globo nos arreios, Devonta com o teu passo meio, Derrede as soltas. Derrede as soltas, Gira o globo nos arreios, Devonta com o teu passo meio, Derrede as soltas. Na Cernelha, Praça Vermelha, Casa Branca, na Anca Nas Crinas, Indochina, na Virilha, Brasília O Sudão, no Xergão e a nossa terra uruguaiana, no Garrão Perde a solda, gira o globo dos arreios De ponta a ponta, eu faço meio, derrede as soldas Derrede as soldas, gira o globo dos arreios De ponta a ponta, eu faço meio, derrede as soldas De ponta a ponta, eu faço meio, derrede as soldas De ponta, eu faço meio, derrede as soldas Revolução é paz De grande Num coração Juvenil É encontrar Lucidez No sul Do nosso Brasil É Fronteiras sem fronteiras Com as asas Abertas Revolução É evolução Na alma Que se liberta Revolução É evolução Na alma Que se liberta É um toque sutil Que muda a cor do mundo Criança com flor na mão Lendo poemas profundos É um toque sutil Que muda a cor do mundo Criança com flor na mão Lendo poemas Profundos É semente plantada É semente plantada É semente plantada Dando sombra Dando sombra Dando sombra ao deserto É rever os conceitos Do que um dia foi certo Revolução Revolução é pão repartido Para a boca da fome É a consciência no espelho Que reflete o próprio homem É a consciência no espelho É a consciência no espelho Que reflete o próprio homem É um toque sutil Que muda a cor do mundo Criança com flor na mão Lendo poemas profundos É um toque sutil Que muda a cor do mundo Criança com flor na mão Criança com flor na mão Lendo poemas profundos É um toque sutil É um toque sutil Que muda a cor do mundo Criança com flor na mão Lendo poemas profundos É um toque sutil É um toque sutil Que muda a cor do mundo Criança com flor na mão Lendo poemas profundos É um toque sutil que muda a cor do mundo Criança com flor na mão, lendo poemas profundos É um toque sutil que muda a cor do mundo Criança com flor na mão, lendo poemas profundos César Santos, esse CD vai ser distribuído por alguma empresa Ou tu tens o contato para quem se interessar Ter acesso a esse conteúdo aí? O CD está sendo comercializado através da Minuano Discos Pode entrar em contato diretamente na minha fanpage Pelo Facebook Pode inclusive te contratar por lá Tem telefone, tem site Tem tudo lá E também estamos nas redes, nas plataformas virtuais Quem curte música digital vai nos encontrar certamente Quem quiser copiar vai direto para o Google Agora a gente tem que colocar lá assim Olha o meu CD, quem quiser copiar está aí, pirateia direto É uma sacanagem, né? Fiquem à vontade Desde que curtam, aproveitem a nossa música É um prazer Sabe que eu nunca vendi um CD na minha vida? Está brincando? E do tempo que vendiam, né? Agora muito menos É, mas é... A gente está num país em que não há uma proteção dos conteúdos, né? É, precisamos melhorar a nossa legislação Preciso não salvar, melhorar Era uma palavra que você usava há 30 anos, né? Não salvar Mas que tem países que fazem isso tão bem Está lá, você paga, recebe aqui Não, vai baixando Provavelmente a maioria dos CDs nem está na distribuidora, na loja E já alguém está copiando, né? É verdade É uma coisa que é triste, mas a gente tem que encarar essa realidade Teve um sujeito, ele deve estar me assistindo agora Ele me atacou numa praça de uma cidade E disse, olha, eu te lancei aqui na cidade Oh, que bacana, quero agradecer o amigo Te lancei, tu e mais uns quantos aí? Ele pegava um CD, copiava a faixa de cada uma das pessoas Botava foto de todos, digamos, eu, Zé Cláudio, o Augusto da Fronteira E vai indo lá todo mundo E ele botava o retratinho e aí botava o nome dele Fulano de tal, lança os fulanos de tal Ou seja, como se ele estivesse cantando E ele ainda me noticiou que ele tinha me lançado naquela cidade E eu agradecia, claro, né? Maravilha Muito obrigado, hein? Essa força é maravilhosa Mas pra te ver, né? Tem gente viajando rápido aí É verdade Rapaz, então, vamos de Milonga que Chora Dor de Amor De Amor Outra composição, parceria com o Rafael Cabo, né? Oi, galera O amor é uma milonga Que se ingra em seis artérias Por onde dilatam gordões Transpassando a matéria Nas cordas que vibram Nas cordas que vibram Junto ao bojo da vida Consumindo as ideias Nas cordas que vibram Junto ao bojo da vida Consumindo as ideias O amor é uma milonga O amor é uma milonga Uma milonga O amor traz na milonga O pinho do tocador O amor é uma milonga Uma milonga de dor O amor traz na milonga O pinho do tocador O pinho do tocador A expressão mais sincera Não dissolve com o tempo Fica ponteando esperas Na mão serena do vento É o dedo esquecido No acorde ressequido Que chora grave e lento É o dedo esquecido No acorde ressequido Que chora grave e lento O amor é uma milonga Uma milonga de dor O amor encena milongas Nas juras do tocador O amor tem seis rios Cada qual com seu tom O amor tem seis rios Seis corregos pulsantes Por onde navegam O amor tem seis rios O amor tem seis rios Que chora dor O amor é uma milonga Que chora dor de amor O amor tem seis rios O amor traz na milonga As penas do tocador As penas do tocador As penas do tocador O amor tem seis rios 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 o Frank Sinatra. Tu canta algo do Gildo mesmo? Eu aposto que tu canta. Me chamam da graça. O Cabo Dego garante que eu canto. Posso te acompanhar. Mas eu adoro o Gildo. Eu acredito que tem correntes brasileiras fantásticas. Tu chega lá do Vinícius ao Djavan, ao Gildo. Mas como é bom a gente olhar algumas coisas tão folclóricas nossas e todo mundo ouviu em algum momento. É que nem o Lupicínio. Quem no Rio Grande do Sul não ouviu uma música do Lupicínio? O Lupicínio é uma música mais gaúcha do que o Lupicínio. Não tem, claro. Porque ela é muito localizada aqui em Porto Alegre. Tu não pode transportar ela para o Rio, para a Minas Gerais. A cara dela é exatamente dali da Ilhota. Ou seja, o linguajar, o sentimento, a forma de olhar o mundo. É muito bonito. A música gaúcha, de uma forma geral, sempre me influenciou muito. A música brasileira, obviamente. Então, eu me deixo influenciar por boa música, principalmente. Mas ouvia de tudo. Exatamente. E nós temos aqui uma canção, rapaz, Domando Estrelas. Domando Estrelas. Se no pasto deito, Se na vista ao céu, Se as rimas me fogem No branco papel Então imagino As estrelas domando Suas chispas de prata Do céu, o povo viando O lombo da estrela De relho e espora E o sonho se apaga Na luz da aurora E o sonho se apaga Na luz da aurora Só agora eu vejo Só agora eu vejo Ginete sem ponta Poeta sem arte Mas a luz do dia Com a noite removo Ginete de estrelas Poeta de novo Ginete de estrelas Poeta de novo O lombo da estrela O lombo da estrela De relho e espora E o sonho se apaga Na luz da aurora E o sonho se apaga Na luz da aurora O lombo da aurora E o sonho se apaga Galpão Nativo TVE Galpão Nativo TVE Eu falei, o homem estava por aqui Lá das bandas do litoral Capão da Canoa Esse é meu parceiro de música De muito tempo Beto Maier Já esteve conosco Aqui na TVE Comunicador Cavaleiro o homem Sile o cavalo ali Sobe a serra E vai visitar a vacaria Um mate de luz Beto Maier Tchê Me dá um mate de luz Que eu ando louco de sede Desse mate que reluz O tom dos teus olhos verdes A pampa conhece bem A razão porque te olho Pois eu nunca vi ninguém Com tanto verde nos olhos A paixão que me arrebata Vem de a cavalo comigo Porque pra mim já me basta Tomar um mate contigo Se o destino nos afasta Deixa eu mostrar meu desejo Beijando a bomba de prata Onde tu guardas teus beijos Amanhã eu vou embora E nunca mais voltarei Mas vou viver toda a vida Na crença que te beijei Nunca mais vou tomar mate Vivendo a ilusão Vivendo a ilusão mais louca De conservar neste a parte O gosto da tua boca A paixão que me arrebata A paixão que me arrebata Vem de a cavalo comigo Porque pra mim já me basta Tomar um mate contigo Se o destino nos afasta Se o destino nos afasta Deixa eu mostrar meu desejo Beijando a ilusão Beijando a bomba de prata Onde tu guardas teus beijos Onde tu guardas teus beijos Onde tu guardas teus beijos Me diz 30 anos de música, Beto Maire Diretamente de Capão da Canoa Capão da Canoa ainda, né? Capital do mundo Tu não tava numa fazenda Lá na beira da boca da serra? Nós estamos ali Morando hoje em Xangrelá Capão é o município de mães Mas é tudo junto ali As partes do litoral Tudo pertinho ali Nós conhecemos alguns anos lá no Capão da Canoa, o teu carroção ainda tem o carroção, Beto Maia? Beto Maia tinha um carroção, botava um cavalo o violão e seguia a cavalgada do mar cantando em todas as praias fazendo baile na areia que original, tu tens também um galpão lá onde roda uma atividade cultural nós temos lá o galpão já há mais de 20 anos, ali na praia Guarani, em Capão da Canoa, onde nós muitas vezes tínhamos que ir fazendo música, né, Saldanha? e sempre recebendo os amigos lá no nosso litoral a música é uma constante na tua família, eu lembro que a tua irmã cantava muito bonito minha mãe cantava bonito e como é que inicia a música na vida do Beto Maia? a mãe lavando roupa de amanhã cedo e o Beto Maia ouvindo Teixeirinha ouvindo os programas de rádio então aquela informação a gente vai, desde criança recebendo toda aquela informação musical há pouco aqui também encontrei o Cabo Déco lá de Uruguai, quero mandar um grande abraço parceiro de infância do Cabo Déco aquela família maravilhosa que sempre que eles vinham para Capão no verão me traziam o disco da Califórnia e a gente recebia toda aquela informação o que vai rodar agora? Amorosa? ou tem outra canção antes? vamos cantar Amorosa, né? essa música que que eu tive a alegria, Saldanha que tu me brindasse aí no primeiro CD ainda lá na gravadora letra do Aparício Silva Rilo um dos mais importantes poetas da história da música do Brasil lá de São Borges e um clássico essa música embalou muitos romances, né? mas continua, né? continua agora aqui no novo CD 30 anos Beto Maia Saldanha eu quero aproveitar para convidar os amigos que dia 9 de setembro nós estaremos recebendo os nossos amigos desses 30 anos eu quero contar contigo e nós vamos fazer uma grande festa campeira vai ser um sábado começa ao meio-dia as pessoas podem buscar nas redes sociais aí tanto no Facebook também os contatos da gente no nosso site para quem quiser estar lá conosco depois nós vamos fazer um baile derramada né? 9 de setembro lá para as bandas de Capão da Califórnia é nós na festa amorosa então escuta a minha flor nesta guitarra que bordonei enquanto canto a meia-voz minha garganta quer te dizer um segredo que tenho medo de contar se estamos sós não te ofereço a não ser o que não tenho herança alguma que não seja o meu amor a anca lisa de um cavalo no horizonte onde a boheira se ilumina no sol amorosa 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 linda flor amorosa 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 é o que eu te trago pra pedir o teu amor um cavalo um cavalo um poncho uma guitarra e a paisagem do meu pago é o que eu te trago pra pedir o teu amor nas suas marias onde eu passo como um barco só tenho as terras com mim no ano faz erguer quando minha panazareira de um sombreio recolorei um poncho azul a me aquecer guaiaca larga para o aço de uma daga guardando os changas que ganhei com o meu suor a liberdade quer um bem que não se compra segundo um título que aprendi sei de cor amorosa 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 linda flor amorosa 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 linda flor um cavalo um poncho uma guitarra e a paisagem do meu pago é o que eu te trago pra pedir o teu amor um cavalo um poncho uma guitarra e a paisagem do meu pago é o que eu te trago pra pedir o teu amor amorosa 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 linda flor amorosa 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 linda flor Um cavalo, um poncho, uma guitarra E a paisagem do meu pago É o que eu te trago Ô, Aparício Silva, Rio Lutier Beto Maier, lançamento O pessoal pode entrar em contato contigo Para conseguir o CD? O CD está nas redes sociais As pessoas podem baixar Nós temos o CD Porque tu chega nos lugares para presentear os amigos Cartão de visita É, porque hoje o pessoal vai lá e busca no nosso site Busca o Beto Maier E pode baixar as músicas E o contato telefônico, o pessoal que achou Tudo aí o pessoal pode desligar 51-991-5773-59 Ou chegar naquele bolicho lá no Capão da Canoa Chega no Capão e empreende um grito lá Que nós já aparecemos Estás bem acompanhado Podia referendar os nossos dois colegas que estão contigo aí Essa dupla maravilhosa Que a gente já trabalha há algum tempo junto Leonardo Medeiros Me falta ele trazer o pai dele aqui Que tem uma obra fantástica Oswaldo Medeiros lá da Santa Maria Bacana demais E o Cadica Solto no Contrabaixo Cantando conosco Coisa linda Já há algum tempo já te ajudando É, o pessoal nos ajudando Isso é muito importante Essa parceria bacana Beto Maier Graças pela visita A TVF fica muito feliz Em ver um colaborador Um homem da cultura Um homem do cavalo Sobretudo um ativista do canto Uma voz maravilhosa Ele deixa aqui Esse CD A faixa Um Um amigo dos cavalos Tira o chapéu pra Beto Maier Parceria com o grande Vainidardi Que apareça aqui Vainidardi Tô te esperando Vamos cantar então Um amigo dos cavalos Esse cunhudo que é o ventrena da tropilha E andar no mundo E andar no mundo dando tom em domador Não é culpado se não gosta das encilhas É mau aluno pois não teve professor Vou preparar os meus avios de amansar louco Mango e espora pra encarar o tempo feio Porque depois de me baixar o arranca-toco Falta cavalo que me tire dos arreios Não tem perigo, Tchê Não tem perigo Pois nesse mundo não há fera que eu não dome Depois do quebra dar uma volta comigo Vai ficar manso se falarem no meu nome Não tem perigo, Tchê Não tem perigo Pois nesse mundo não há fera que eu não dome Depois do quebra dar uma volta comigo Vai ficar manso se falarem no meu nome Eu me criei tomando potro campo afora Muito bagual de queixo duro já domei Desde guri eu faço uso das esporas Pois eu nasci pra quebrar queixo e botar lei E dessas domas tudo que trago por lucro É respeitar o animal e o perigo Porque até hoje não achei cavalo chucro Que em pouco tempo não ficasse meu amigo Não tem perigo, Tchê Não tem perigo Pois nesse mundo não há fera que eu não dome Depois do quebra dar uma volta comigo Vai ficar manso se falarem no meu nome Não tem perigo, Tchê Não tem perigo Pois nesse mundo não há fera que eu não dome Depois do quebra dar uma volta comigo Vai ficar manso se falarem no meu nome Você é oido Não tem perigo, Tchê Não tem perigo, Tchê Obrigado.